Então aqui gente, para fazer o lacinho, que é o lacinho que eu fiz aqui para colocar no puxador de geladeira ou de micro-ondas ou de forno, que também pode ser lacinhos para colocar em paninho de prato, em qualquer artesanato você queira colocar um lacinho, é assim que eu faço o lacinho. Você pega um tecidinho, um retalhinho de mais ou menos 15 por 10, pode ser 12 também para o lacinho ficar menor. Esse lacinho aqui, esse tamanho, é do tecidinho de 15 por 10, mas se quiser um pouquinho menor, você faz menor. Aqui está 15 por 10, você vai dobrar assim e dobrar aqui de novo. Deixa essa dobra, não aqui embaixo, você deixa ela aqui assim, mais no meio, está vendo? Aí você dobra assim, como ficou, dobrou todo aqui, parece um envelopezinho. E esse dobrou aqui mais ou menos, mais ou menos no meio, um pouquinho mais abaixo. E aí eu vou passar uma costura reta aqui e outra aqui, assim. Tá vendo? Eu passei a costura reta com retrocesso, retrocesso, costura, retrocesso, do outro lado retrocesso, costura, retrocesso. Aí agora eu vou cortar o excesso aqui, ó, de tecido para desvirar. Corto aqui o excesso. E agora, por essa aberturinha aqui, ó, que ficou, eu vou desvirar, com cuidado para não descosturar. Aí fica parecendo uma fronhazinha de travesseiro, tá vendo, gente, aqui? Fica assim, ó, um retângulozinho assim, ó, pequeno. Se você quiser aqui, você passa ferro, tá vendo? A aberturinha ficou para cá. E aí você vai dobrar, você pode dobrar assim, ó, no meio. Depois dobrar aqui de novo e dobrar de novo, para fazer o lacinho assim, ó, tá vendo? Ou você pode fazer mais dobrinha, como um leque assim, ó, vai fazendo, 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 ó. Sabe? Como um lequezinho e aí ele fica cheio de dobrinha assim, tá vendo, gente? Ó, tá vendo? Aí eu preciso um paninho aqui para cobrir essa parte aqui. Eu cortei esse retalhinho aqui de nove por três. Mas, gente, isso aqui é muito relativo. Pode ser por quatro, pode ser dez, doze, menos. Só para você fazer aquele meiozinho. Aí eu dobro assim, como se fosse uma fitinha de viés, ó. Dobro uma bandinha para dentro, outra aqui. Aí ficou assim, fininho. Se você quiser passar ferro aqui, pode. Aí você vem aqui, que você dobrou certinho, encontra o meio e você coloca aqui, ó. Tá vendo, ó, como tá já bonitinho, ó. E aí, o que é que eu faço? Eu pego para deixar os lacinhos já prontos, ó. Essa pontinha que ficou para trás, eu seguro aqui o laço e passo uma costura. Levanto o calcador, baixo o calcador, coloco a agulha toda para o lado esquerdo, toda. Ou faz com o calcador de... De... Pregar zíper. E aí eu passo um retrocesso. Corto a linha, corto o excesso disso aqui, ó. Tá vendo? E aí ficou o lacinho. Aí ele ficou mais folgadinho, mais batidinho, ó. Esse laço, gente, vocês podem colocar em presilhinha de criança, em pano de prato, nesses puxadores que eu fiz para geladeira, para forno. Fica uma gracinha, muito bonitinho. E esse é o tamanho, tá vendo, ó, minha mão aqui, o tamanho que fica com tecidinho inicial de 10 por 15. Aí você vê, pode fazer menorzinho. Aqui eu tô com esse aqui para fazer outro aqui, ó. E aí você coloca. Aí depois que tá assim, ele já tá aqui costuradinho atrás, né? Tá prontinho para aplicar. Você pega um... Por exemplo, aqui que você quer fazer. Você coloca em cima aqui onde você quer... Abre, né? No caso, se for um puxador, se for um pano de prato. Você vê onde é que você quer fazer, coloca ele aqui. E você, para segurar ele, passa uma costura aqui, ó. Desse ladinho aqui e desse outro aqui, ó. A costura, tipo, um retrocesso, prendendo bem. Se quiser, você dá um pontinho aqui na mão, na pontinha. Sabe? Só para ele não ficar caindo. Mas aqui que é o principal. E pronto. Já vai estar seu lacinho. Se for um pano de prato também, você pode colocar embaixo para decorar e tal. Entendeu? Então, é esse o lacinho. Música 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 Música